Round 1 Não, condição Então tem mil pontos que vão É diferente É igual eu estou sendo agora ouvido pelo Ministério Público Porque um ano, nove meses atrás Quando eu fazia o esculacho na minha casa Os crachos Aqueles vagabundos, né? Na União das Muitas Socialistas Os vagabundos são profissionais também E ameaçaram entrar na minha casa Eu com a minha esposa e filha Eu botei no Facebook um rato do vídeo Um colega até lá E falou assim, entrar não sair não Agora o MP quer saber O que é não sair? Não se vai tirar deles Não sair não porque dá cafezinho A caixada dá pra eles Eu tenho duas armas em casa E muito cartucho que eu tenho Tá ali, dá um embolá E dá pra balinha, tá chupado O MP quer saber se tem Eu vou me esconder como Quem é? Tá na minha casa estúpida a minha mulher E eu tenho que bater palma Liberdade de expressão Por isso que essa porra desse país Tá nessa merda que tá aí E por isso que o pessoal gosta de mim Eu não tô maluco Final round Fight! O senhor falou que o mercado dos seus ministros Seriam militares Não, outro mercado O senhor colocaria, por exemplo Mulher, o que é o que? Eu não quero saber se você Eu tô vendo você Eu não me interessa se você é lésbio, não Você escreveu, fizer um bom trabalho Eu posso fazer essa empatia de você O senhor pode morar Se ela for competente Eu não vou passar a função Se eu for convidar Se ela poupar, né Você não pode fazer A sua opção sexual A sua carteira de trabalho É a prostituta que ela tem no meio da terra Ok? É a carteira de trabalho dela Eu não vou perguntar Quem é lésbio? A cota não tem que ter classe Tem que ter utilidade Porque é uma pergunta Que eu podia fazer Eu não vou responder Que a ponte de um bom ministro Nos últimos 20 anos Se você falar Ah, esse ministro aqui Realmente ele se interiou Tentou Você não tem Os ministros escolhidos Para indicações políticas Para arrumar A vida de parlamentares Que estão indicados para lá Esse é o Brasil Que você tem que ajudar a mudar Por isso que eu gravo Entrevista contigo Para não ter deturbação Se não vai deturpar Vai a flor da manchete Qualquer lá Uma besteira Qualquer lá Que eu posso estar me perdendo Numa frase aqui E fazer um cavalo de batalha Em cima disso Sim, sim Entendeu? Eu não Isso é inteligente Todas as mulheres São inteligentes Eu não sei Deixa eu fazer Principalmente Que são simpáticas E que tem que fazer É Terido Você está Você está Você está Você está A A A A É brilho